Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de primeiras impressões e hoje vamos falar de primeiras, segundas, terceiras impressões. Algumas coisas vai ser a primeira vez que eu vou usar em câmera, outras vai ser para aí a segunda ou terceira vez e há algumas que eu já usei mas nunca mostrei aqui em câmera e quero-vos mostrar porque algumas destas coisas vocês pediram muito para eu mostrar em câmera e portanto tem assim um mix de muitos produtos novos, ok? Alguns que eu já experimentei meia dúzia de vezes, alguns que experimentei tipo duas vezes e é quase uma primeira impressão, outros que não experimentei nenhuma vez e é mesmo uma primeira impressão e ao mesmo tempo vou fazer este look enquanto vou experimentando os produtos novos e portanto para além de falarmos de novos produtos e o que é que eu acho deles se são bons ou não são bons, baratos, valem a pena, não valem, caros, para além disso ainda temos tipo um quase tutorial no caminho isto era suposto ser um look muito simples só para experimentar os produtos mas eu acabei para me deixar levar pelos produtos o que às vezes é muito bom porque a pessoa sente-se inspirada com produtos bons e é bom. portanto olhem, ficou um género de primeiras impressões, barra, segundas, barra, terceiras e tutorial ao mesmo tempo portanto o vídeo de hoje é isto, por isso vamos começar. Ora então, vamos começar pelo rosto tenho alguns produtos, aliás, os produtos de rosto são quase todos novos como vos disse, nem todos são novos mas tipo 70% dos produtos são novos no rosto, são quase todos primeiro, peço desculpa o meu ar de sono, eu estou cheia de sono, ok? Não dormi nada e o meu dia já foi logo, portanto eu estou com a estar assim um bocadinho não muito bom e este penteado, isto foi uma tentativa em minha de fazer dois buns e não está simétrico no entanto, vamos ignorar, ok? Vamos fingir que está muito giro, muito original e está perfeito eu sou mega pro, só que não. Pronto, dito isto, posto isto, vamos começar com produtos de rosto, com primer, não é novo, não tenho nenhum primer novo mas também, God, tenho tantos primers que, a sério, impeçam-me de comprar primers novos. Vou usar um grande amor meu que é o da Catrice e é o Prime & Flame. Agora vamos passar para a base e vamos fazer uma, não primeira impressão, porque eu já experimentei esta base, duas vezes, mas usei-a durante muito pouco tempo, não utilizei-a durante muitas horas, mas das vezes que eu usei, eu literalmente pus a base e passado de duas horas ou três tirei-a. Não, eu experimentei duas vezes a base, experimentei duas vezes a base e tirei passado para aí duas ou três horas. A minha primeira impressão foi boa, no entanto, eu queria mostrá-la aqui em câmera, não vai ser, como vos digo, uma primeira impressão, ok? Porque eu já a usei duas vezes, no entanto, vai ser quase, ok? Há uma maneira de eu também incorporar esta base maravilhosa, já estou a spoiler, já estou a dizer que é maravilhosa, aqui no canal. Pronto, isto tudo para dizer que vamos usar a Colourpop No Filter Foundation, que vem assim com este pump e eu vou tirar dois pumps e meio. Ela é boé líquida, não sei se dá para ver, claro que está. Mesmo super, super líquida. Pronto, como vos disse, já a usei duas vezes, adorei o efeito, adorei. Ela é a uniquinho mais escura que eu. Está uniquinho, de nada, mais escura, como conseguem ver. Acho que dá para ver. Mas está-se bem. A coisa vai lá com o concealer. Imensa cobertura, como está, dá para ver. É tipo, olha lá a cobertura, tipo média-alta, total, mega construível. Super fininha, super líquida, como vocês veem. Ela é mesmo muito líquida e na pele é de super, super fininha. Resumindo e concluentes. Me gusta. Vou utilizar também, este ainda não o utilizei nenhuma vez. Vou utilizar o Colourpop No Filter Concealer, que este sim. Eu ainda não experimentei, mas eu tenho certeza que este Fair 08 vai ser muito claro para mim. Estão a ver, este é tipo branco. Tendo em conta que a base está um bocadinho escura demais. Neste caso, não é mal de todo o concealer estar um bocadinho. Claro, o ideal era estar tudo no meu tom. Mas, fazer compras online não é uma coisa fácil. Vão ver? Super branco. Eu não sei se estou a aplicar demasiado. É melhor parar por aqui, não é? É. Vou só pôr aqui e vou espalhar e vamos lá ver que tipo de cobertura é que isto tem. É um bocadinho seco. Mas tem boa cobertura. E ilumina imenso. Óbvio que ele também está um bocadinho mais claro do que eu, portanto vai iluminar sempre, não é? Aliás, precisa que se costuma dizer para eu escolher um concealer um bocadinho mais claro do que o nosso topo. Ele está a ter iluminação. Mas este traz, uuuh, meu Deus, montes de iluminação. Estou bem iluminada. Ok? I like. Tem bastante cobertura. Tipo média alta. Não é total. Ainda vejo aqui um bocadinho de azulado. Estou a sentir que, ainda sem pôr pó, já está um bocadinho seco aqui nesta zona. Portanto, não é de todo o meu concealer favorito, creio eu. Pelo menos o acabamento não é o meu favorito. Mas é ok. Bom, pô, vou utilizar o Coty. Coty. Eu durante séculos dizia Coty. Afinal é Coty. Coty Airspun. Este comprei nos Estados Unidos. Este é o Luce Face Palette. Portanto, pôr solto para o rosto. E este é super, super famoso nos teitos. E eu já o utilizei umas quantas vezes. Estou a adorar. No entanto, houve muita gente para me pedir, que me pediu aliás, para eu o incorporar num vídeo. Portanto, aqui está ele. E devo dizer que adoro. Tem um cheiro tão intenso. Cheira-me tipo a toalhitas de bebê. É estranho. Estranho mesmo. Mas cheira-me imenso a toalhitas de bebê. Não sei até que ponto. É que o cheiro é tão intenso. Não sei se isto até não trago, tipo fragrância, como ingrediente. Não sei. Não sei o que é que poderá ser. Se calhar é do potal. Mas a mim cheira-me tipo a dodote, produtos para bebê. Eu não usei porquê. Cheira-me a produtos para bebê. Mas estão a ver. Olhem lá. Olhem só o efeito deste pó. A pele fica mate, fixada, mas não fica aquele mate tipo completamente apagado. Sabem? Aquele mate seco da vida que não vê hidratação há anos. Não. Fica tipo mate. Ponto. E fica flawless. Parece que isto quase... E não sei se será um dos efeitos do pó. Mas isto a mim parece-me quase que é um pó daqueles que apagam um bocado os poros. Sabem? Ou que alisam um bocado a textura da pele. Love. Love porque textura é um problema que eu tenho. E como bronzer não vamos utilizar nada novo. Vamos utilizar o meu Body Shop. Está tão velhinho. Coitadinho. Mas isto é um favorito de há muitos anos que eu já não tocava nele há algum tempo. Portanto hoje vamos usar o episódio dele. Que é o meu Bronzing Powder Honey Bronzer da Body Shop. Como blush vamos utilizar algo novo que eu comprei nos estates e ainda não experimentei. Não não sei se não. 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 Eu gosto. Vejam. Vocês tinham de ver sobre o branco. Eu só espero que tenham dado para ver. Isto é super empoeirado. Olha só. Acho que não dá para vocês verem daí. Mas isto é deita um monte de pó. Olha eu recebo uma mensagem. Ai, pavado. Eu não estava à espera disto. Hello, Kathleen Lights. Porquê que... Ok. Vamos ver a cor. Se calhar estou para aqui. Se calhar a cor é tão bonita que vale a pena com o facto de ele ser tão empoeirado. E mesmo chateada foi com o facto de ser tão empoeirado. É que é mesmo tipo o blush mais empoeirado que alguma vez toquei. É sério. Estou chocada. Mas eu gosto da cor. Como iluminador temos um novo que é da coleção de Natal da Chanel e é o Le León de Chanel que é maravilhoso. Eu nem sei como é que eu vou utilizar isto porque tem um leão gravado. É complicado. Olhem as minhas calças de pijama. Ok. Ok. You need to stop, Rita. You need to stop. Daqui a nada estás com um ar não iluminado mas oleoso. Vamos chegar à frente e vamos fazer os olhos. Ok. Muito rapidamente vou aplicar primer nas minhas pálpebras. Vou aplicar o da Milênio à Shadow Primer que já apareceu aqui 30 mil vezes no canal. E vamos passar para uma palette que vocês querem ver muito aqui no canal. Que não vai ser a primeira das impressões mas vai ser a primeira vez que vai aparecer aqui em câmera a ser usada. Ok. Porque eu já falei dela aqui nos vídeos mas ainda não a usei. Portanto, não vai ser a minha primeira impressão mas vai ser a vossa. Porque nada como ver sombras a trabalharem. Certo? Muito melhor do que ver uma sombra já no olho é vê-la, como é que ela se aplica. Vamos utilizar a seletora Morphe e James Charles e eu vou fazer um look basiquinho, ok? Não me está a dizer fazer nada muito colorido. Acho que vou aplicar... Não sei o que é que eu vou aplicar. Vou aplicar se calhar esta sombra aqui na minha arcada. Assim, parece-me bem. Vou utilizar esta cor aqui ao lado, que é um bocadinho mais escura e vou utilizar esta no canto externo. Mais uma vez, estou uma coisa assim, simples. Estão a ver a pigmentação destas sombras, sério, estão boas, estão boas, estão boas, estão boas. Gosto mesmo, sério, estou mesmo completamente rendida. Sabem que eu, desde que a recebi, desde que a minha amiga me deu, eu não tenho utilizado absolutamente mais nada. Tem sido muito difícil para mim variar. Com tanta coisa que eu tenho, eu devia mesmo variar, mas... É viciante. Porque depois, a pessoa... Eu sinto, pelo menos comigo, que quanto mais eu olho para ela, mais me apetece maquilhar-me. E mais me inspiro para fazer coisas diferentes, quanto... Se calhar eu já olhei tanto para as minhas outras paletes, já não sinto tanta inspiração, sabem? Mas esta tem tanta escolha e é nova, eu sinto imensa inspiração. Tenho sempre imensas ideias. Seja para neutros ou para coisas coloridas, eu tenho sempre ideias. É interessante. É interessante ver como a escolha, às vezes, também nos inspira, não é só... Não é só ideias da nossa cabeça. Às vezes também os nossos materiais e os nossos utensílios também nos inspiram, de alguma forma, a criar coisas mais giras, sabem? Isto é tudo um bolo, na verdade. Tudo um bolo. Vou voltar outra vez aqui a esbater um bocadinho com o primeiro pincel da sombra da arcada. Não vou adicionar produto nenhum. Vou só criar aqui uma união um bocadinho mais harmoniosa, sabem? Vou utilizar este tom primeiro, aqui, um matezinho. Cor de pele, literalmente, vou utilizar no canto interno do olho. Só para deixar aqui um neutro, sabem? Porque no início do olho eu não vou ter sombra nenhuma. Só vou pôr algo aqui no meio. Quer dizer, este é o meu plano. Quem sabe se não me dou ideia de entre todos. Vou pegar um pincel tipo eyeliner, ok? Vou pegar neste castelho mega, mega escuro que está aqui. E vou desenhar um eyeliner só, de meio do olho até ao canto externo, com sombra. Só para dar um bocadinho mais definição ao olho. Eu não quero o eyeliner, eyeliner. Eu quero, tipo, uma definiçãozinha. Estão a ver? Assim só. Se calhar devia fazer um bocadinho de zoom. Wait. Como estava a dizer, então aqui vou desenhar um eyeliner. Esta sombra deixa cair um bocadinho, mas está-se bem. Tira-se depois com o pincel. Vou desenhar tipo um eyeliner só. Não vou fazer grandezinha. Vou só intensificar aqui um bocadinho o canto externo. E vou pôr até meio do olho, vá. Assim. Só para dar alguma definição. Eu quero um look ainda assim bastante normal, ok? Dia-a-dia, tipo... Quer dizer, isto não é bem dia-a-dia, mas vá. Uma coisa mais neutra em termos de tons, vá. Não com glitters, tipo matte. Quer dizer, eu vou pôr um glitter no meio. Eu nunca fujo dos glitters, é impressionante. Eu adoro glitter. O que é que sabe fazer? Bem. O que eu quero dizer é que é um look assim simples, com tons muito neutros. Pronto. É isso que eu quero dizer. Um esfumadinho suave neutro. E rápido, que isto faz-se rápido. Ah, não é de boa glitter. Vou pôr glitter. Que é lá saber. E este ainda não experimentei. Comprei nos States e ainda nem o experimentei. Já experimentei alguns dos que eu trouxe da Stila, mas este ainda não. Este é o Kitten Karma. Mas, vamos arriscar. Tipo para dar aquele efeito meio halo, sabes? 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 Tipo que estou a falar só para uma pessoa. Sabem? Era o que eu queria dizer. Só aqui no centro do olho, para dar aquele efeito tipo de luz no centro do olho. Tipo aquele look halo. Ok, vou deixar secar porque este glitter tem uma particularidade que é não se deve mexer nem esbater enquanto ele não secar. Como é líquido, vai estragar tudo o que é sombras em pó. Então, enquanto isto seca, eu vou fazer as minhas sobrancelhas com dois produtos novos que eu comprei nos States e ainda não experimentei. Vou experimentar o Colourpop Brow Boss que eu comprei. Que é no Tone Taupe. E é assim de um lado fininho. Ok? E do outro escovilhão. E vou fixar com o gel de sobrancelhas também da Colourpop. E este é o Brow Boss também. E é o gel. E este eu comprei o transparente. Normalmente eu gosto dos géis com cor. Mas olhem, comprei um transparente. Se o lápis for bom, o transparente há de servir. Ok. Vou experimentar e vou pôr isto rápido. Porque as minhas sobrancelhas já sabem que é um processo demorado. Enquanto esta sombra brilhante seca para depois esbater. O araca é essa! Um araca é essa! Se Bike. Tudo bem com isso. De maneira diferente. Amor compreendente de ourselves. Tá isso também? Andam trzeba ir para falar com o giz. A gente! Agora Chemistry! Aqui... Depois que tese irrigar. Para tentar que isto fique um bocadinho melhor Eu vou utilizar um coralzinho Na zona Inferior dos olhos Para ver se liga um bocadinho melhor com o coral Vou misturar se calhar este alaranjado Neutro aqui Com o próprio do coral Se calhar até vou misturar estes três E vou pôr só na linha das pestanas inferiores Para ter assim um bocadinho de cor Para ficar assim Mais acuralado E ir mais ao encontro Do batom que eu quero usar Vou pegar no pincel que usei para o eyeliner Ok Mas não, não vou não Vou utilizar o da cor do canto externo Eu vou pôr esta cor do canto externo Que é aquele castanho bem escuro Vou pôr só aqui Muito junto da risa das pestanas No canto externo No canto externo That's it Vou só pegar nesta cor aqui Que é tipo Mac Nylon É super semelhante Se tiverem Mac Nylon Perfeito Ok E vou só pôr No canto externo Do meu olho E um bocadinho debaixo Do arco da sobrancelha Para trazer uma iluminaçãozinha Sabem Trim para trazer um caminador Peguei 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 Nem E Peguei 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 Bang Up Seis Peguei Peguei E pronto, é este o vídeo, espero que tenham gostado Quase pareceu um tutorial Foi sem querer, eu deixei-me levar pelos produtos O que é bom quer dizer que são produtos bons Olha, vou-vos dizer, isto Maravilhoso Maravilhoso, eu estou completamente apaixonada por este batom Completamente apaixonada por estes batons No verão vai ser a minha cor Eu sinto, isto é tipo o Costa Chic da MAC Também que é uma cor deste género, mas metalizada Portanto, eu sinto que isto vai ser a minha cor de verão Não é de todo a cor que eu vou usar agora Que está aí bem sofrido Quer dizer, eu posso usar esta cor quando eu quiser Mas pronto, não é de toda a cor da estação Mas vai ser sem dúvida uma cor que eu vou adorar no verão A base, mais uma vez vos digo Eu adoro o acabamento desta base Estão a ver como a pele fica bonita e natural E é fininha Love, love, love O blush Estou um bocado indecisa, honestamente Eu adoro a cor Mas é super empoeirado E é meio purpurinado Portanto, eu estou muito indecisa O iluminador é maravilhoso Adorei o lápis de sobrancelhas da Colourpop É super barato O gel de sobrancelhas, not so much Estas partículas aqui brancas que o gel tinha Ainda cá estão E não me parece que isto vai sair Não sei se isto vai ser com a utilização Que aquilo vai deixando de ficar tão branco Mas o gel, não sou grande fã O concealer é ok Não é o meu favorito Tenho esta zona um bocado recequida Mas também não é mau de todos Espero que tenham gostado do vídeo e que tenha sido útil Não se esqueçam de subscrever e partilhar o canal E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau Tchau